Vejam lá como nos voa linda, olhem ali. Hã? Está claro. Não é o que? Não? Vou me levar uma foto aí neles. Tá? Tá. Era difícil. Manel, eu quero um verniz. Eu quero um verniz. Cor. Verde, verde. Verde kiwi. Venha lá. A melhor turista de Lisboa está aqui. Está aqui. Está aqui. Já apareceu. Eu sou de Zé Liga. 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 Acho que nunca tinha feito um snap na casa de banho. Vejam só. Que linda. Eu sou de Zé Liga. 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 Acho que não sou muito bem, mas não vejo nada Até já! Vamos à freia e atingimos as 17 mil suscriptoras Mas também esteja muito bem no elevador e na parte Malta, reparei que hoje é dia 17 E temos 17 mil suscriptoras Não é coincidência Isto tem tudo uma razão, certo? Saí de casa a achar Estava aqui pegando a dia E voltei assim Obrigada Desculpem lá, mas eu acho que estou mesmo a pausar na street Com esta peça Tira bem na praia Maria Valdosa vai se transformar em Maria Empregate Vamos lá Música 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 Música